Quem disser que eu vivo triste, eu digo está enganado A tristeza não conheço, nesse mundo abençoado Vivo tristonho porque se eu já nasci inspirado Fazendo minhas canções, consolando os corações De quem vive desprezado Nasci num dia feliz, foi por Deus abençoado 25 de dezembro, que foi todos festejados Em primeiro de janeiro, na igreja foi batizado Esse alegre cantando, e a todos vou deixando Com saudade do passado A gente pra ser feliz, precisa ser conformado No momento de amargura, deixa a tristeza de lado É feliz quem tem na mente o mandamento sagrado Todo aquele que tem fé, ele está sempre de pé E nunca é derrotado E nunca é derrotado E nunca é derrotado E nunca é derrotado Obrigado.